O Móveis com a Vida começou em 2005, foi uma edição bastante humilde, pequena, sem grandes gastos, mas com a mesma intenção de hoje. A gente procura dar uma nova visibilidade para bandas novas que estão já fazendo um trabalho bem interessante. A banda participa de todo o processo, desde quebrar gelo, vende ingressos, panfletos, panfletos, monta, monta estrutura, faz tudo. É tudo. Na verdade, o Móveis inteiro entra, produz isso, mas a gente tem o apoio de várias pessoas e são super importantes, a equipe mesmo que trabalha aqui, desde a pessoa que vai coordenar o caixa, enfim, a segurança e tudo mais, são sempre pessoas amigas e parceiras da gente. Mostrar a cena do Brasil para Brasília. O pessoal de Brasília, a gente sente que é um pessoal muito receptivo, muito mesmo, muito animado, um público muito bacana. Uma das coisas que a gente mais gostou e se surpreendeu, como é que o pessoal de Brasília se movimenta, se une para poder fazer os eventos. Isso foi um negócio muito bacana. Foi fantástico, primeira vez aqui no Centro-Oeste, um baita de um respeito, um público muito carinhoso, muito cativo, cantando tudo. Enfim, a gente tenta agregar todos os agentes da rede produtiva da música, de alguma maneira, no festival, para que eles se envolvam. É a nossa primeira vez tocando aqui no Brasil e é uma experiência alucinante. Um dos pontos principais também é a capacitação dos agentes da cadeia produtiva. A gente sempre apostou na diversidade, o público sempre comprou a ideia. Desde o ano passado a gente começou a implementar essas outras ações. A primeira ação que a gente implementou foi o Covida Mercado Musical, que é uma ação composta de oficinas, palestras e rodadas de negócio. A ideia dessa ação é conseguir trabalhar a parte profissional mesmo da cadeia produtiva da música, capacitando através das oficinas. As palestras abordam esses temas gerais, como circulação, festivais, direitos autorais. E a rodada de negócio serve exatamente para que possa movimentar o mercado, com compradores locais e nacionais que vêm e observam o que está acontecendo na cena do Distrito Federal. E a gente cria um ambiente que possibilita negócios. Outra ação é o Convida nas Escolas, que vem nessa base de formação de público no DF. A gente coloca bandas para tocar em escolas públicas do DF, buscando a divulgação do evento, a interação do público com a banda e, portanto, a formação de novos públicos. Movimentando a Cena é uma ação de continuidade. São shows que começam com duas, três semanas antes do festival. O que a gente entende é que a continuidade é o passo para a mudança do cenário do Distrito Federal. O evento é um sucesso lotado, num pleno feriado em Brasília. Todo mundo sabe que Brasília é um monte de gente, não é de Brasília, né? A gente viaja e a gente teve casa cheia e um público muito quente. Foi muito bom. O Móveis com Vida, ele sempre tem uma interatividade com as outras bandas de uma forma muito natural. É isso, a gente tem que promover esse intercâmbio, conhecer e renovar a música e levar isso para o público, porque tem muita coisa boa rolando por aí. O Móveis com Vida, ele sempre tem um público com os projetos. O Móveis com Vida, ele sempre tem um mês Арít Mental. O Móveis com Cansada de Vida, ele sempre tem um último editor. O Móveis com Vida...